Olá, eu sou o professor Vitor Pinho e nesse vídeo nós veremos mais uma aula gratuita sobre pensamento estratégico e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você o conceito de estratégia emergente, que é um conceito extremamente importante para a escola atual da estratégia e isso vai abrir bastante a sua mente. Eu vou te contar aqui um clássico que foi como a Honda conseguiu dominar o mercado de motocicletas nos Estados Unidos, pelo menos o mercado de motocicletas importadas, que era disputado ali pelas marcas inglesas até certo ponto, mas os japoneses dominaram completamente justamente através de uma estratégia emergente que você conhecerá agora nesse vídeo. Para começar, eu gostaria que você fizesse o exercício de olhar para essa imagem aqui, que é uma belíssima foto tirada aí dos anos 60 nos Estados Unidos, a gente já vê que já tem uma indústria bastante agressiva, com bastante luminosidade nas ruas, mas algo que a gente percebe aí no trânsito é que praticamente, na verdade, não existem motos no trânsito dos Estados Unidos. A grande preferência nacional eram os veículos, eram os carros automotivos. Para você entender como esse cenário mudou, eu gostaria de dar um passo atrás e relembrar um fato histórico para você, tá? Na Segunda Guerra Mundial, os pilotos eram figuras importantes no combate, e como a tecnologia naquele momento era diferente da atual, os aviões não tinham ainda o sistema de aquecimento, então os pilotos precisavam utilizar jaquetas de couro para se protegerem do frio que fazia lá nas altas altitudes. Mas quando retornaram da Segunda Guerra, esses pilotos não encontraram uma boa situação econômica, já que eles não tinham emprego, né, eles estavam completamente marginalizados na sociedade, então eles começaram a se reunir e muitos deles, né, entregues a álcool, a drogas, começaram a formar gangues e inspirar os jovens que por muito tempo se inspiraram nesses ex-heróis de guerra. Então as gangues começaram a surgir com inspiração nesses pilotos americanos. E aqui, ó, você tá vendo como as gangues continuaram com essa tradição das jaquetas de couro, que começaram lá na Segunda Guerra como um item essencial para proteger, né, do frio nas altas atitudes, nas grandes altitudes, agora eles utilizavam como item de identificação entre eles. Você já pode ver aí no cantinho direito da imagem que já tem uma moto aí. Então a moto passou a ser um item utilizado por esses membros de gangue justamente por serem veículos baratos. Eram acessíveis, então facilitava com que eles pudessem até ir de uma cidade para outra. Então por isso que as motos começaram a ser utilizadas por essas pessoas e tornaram-se um símbolo de pessoas rebeldes, de homens agressivos. Então até certo momento nos Estados Unidos, as motos eram relacionadas apenas a homens agressivos, rebeldes, membros de gangues e etc. Então essa era a imagem. E uma das marcas que praticamente se consolidou nessa época foi a lendária Harley Davidson, que até hoje é celebrada com essa imagem de jaqueta de couro. Agora é claro que a Harley Davidson talvez não associa a sua imagem mais tanto à rebeldia, mas aquela ideia de liberdade, né, aqueles homens agressivos e tudo mais, né, agressivos no sentido da aparência, não no sentido da personalidade, tá? Pedindo uma licença aqui sobre esse comentário. Mas olha só, nesse mercado americano ainda havia espaço para marcas inglesas. Aqui você está vendo um modelo clássico britânico que disputava ainda pelo mercado. Então 40% desse mercado de motos aí era dominado por empresas inglesas, né, 40% do mercado de motos importadas. Só que aí, meu amigo, aconteceu um fato. Chegou a Honda no mercado americano e a Honda começou a dominar praticamente 60% do mercado de motos importadas. Isso começou a chamar a atenção. O próprio governo inglês, então, encomendou uma consultoria, uma pesquisa do Boston Consulting Group, que já existia desde aquela época, até hoje é um grupo muito tradicional de consultoria. E o Boston Consulting Group começou a pesquisar por que a Honda estava tomando tanto o mercado americano, enquanto que as empresas inglesas praticamente estavam minguando lá, né? E o resultado que o Boston Consulting Group trouxe foi que as empresas japonesas tinham a economia de escala e por produzirem muito, né, acabava que o custo reduzia e assim eles conseguiam entrar com preços mais atrativos no mercado americano. Ou seja, a produção de escala. Então isso fazia com que eles se aperfeiçoassem mais também, por estarem produzindo em grande quantidade. Mas a verdade é que não foi nada disso. A realidade foi bem diferente e é aqui que começa a nossa história interessante sobre a estratégia emergente. Na verdade, quando os japoneses da Honda foram para os Estados Unidos, eles moraram em locais precários. Eram prédios bem simples. Muitos japoneses moravam em um apartamento pequeno. Os executivos japoneses que foram com essa missão para os Estados Unidos, eles moravam em apartamentos tão pequenos que alguns deles até dormiam no chão, né? Imagine, cara, todo mundo lá dormindo no chão. Não tinham grandes recursos, o Ministério das Finanças japonês lá não tinha liberado muita verba para a Honda. Então a Honda estava ali bastante limitada. E o que aconteceu é que essas primeiras motos que foram vendidas, né, de grandes cilindradas, por exemplo, 250, 350 cilindradas, elas não tiveram sucesso no mercado americano. Porque essas motos, elas foram projetadas para o mercado do Japão. E ali as distâncias são bem menores. Enquanto que nos Estados Unidos, as pessoas utilizavam as motos por mais tempo e por longas distâncias. Então as motos japonesas não aguentaram. E o início foi completamente trágico. Mas trágico mesmo para a Honda nos Estados Unidos, né? Eles que já foram ali com a corda no pescoço, então se viram à beira da falência. Mas sabe o que aconteceu? Eles começaram a utilizar essa motinha aí, a clássica Super Cub, para transitar, para irem trabalhar, né? Os japoneses, só eles que utilizavam essa moto aí. Só para ir do trabalho para casa, né? Dessa casa que eu já mostrei para você que era uma casa, eles moravam num local bem humilde. E isso começou a chamar a atenção dos americanos. Olha, o que esses japoneses estão utilizando essa moto, né? E veja que até então as motos, como eu tinha lhe falado, eram associadas às pessoas rebeldes, né? As pessoas ali ligadas à gangue com jaqueta de couro. Daqui a pouco você está vendo japoneses com roupa de trabalho utilizando uma motinha dessa. Então isso começou a chamar a atenção, mas não foi nada planejado, né? Os japoneses simplesmente estavam utilizando porque era a moto que eles tinham lá, era mais barata, mais econômica. Eles estavam com a corda no pescoço, precisavam utilizar um meio para ir para o trabalho. Então isso chamou a atenção da Sears, que era a maior empresa de departamento nos Estados Unidos na época, né? A Sears era tipo uma loja americana daqui do Brasil, essas grandes lojas de departamentos. E eles começaram a perceber que existia uma grande oportunidade de mercado ali. Expandiu o público que utilizavam as motos, né? Veja que agora a Sears começou a enxergar aqui a possibilidade de mulheres utilizarem motos, né? De adolescentes, de executivos utilizarem motos. Olha como essa cena aqui, como essa foto, ela é histórica. Olha como essa foto diz muita coisa. A gente consegue ver até um executivo, uma pessoa lá com roupa de executivo, de trabalhador lá atrás, olhando para a moto, né? A moto chamando a atenção dos executivos. Tem uma outra mulher ali. Então veja que a moto já está se inserindo para um público muito maior e diverso do que tradicionalmente era o consumidor das Harley Davidson americanas, das motos inglesas. Então nesse momento aqui, a Honda começou a expandir a sua atuação nos Estados Unidos. Foi praticamente por acidente que isso aconteceu. Então aqui a gente entra no conceito de estratégia deliberada versus estratégia emergente. O que é uma estratégia deliberada? Uma estratégia deliberada é aquela estratégia que você intencionalmente, né? Que você tem a intenção, que você pensa ela previamente e você fala, olha, eu vou fazer dessa maneira. Nós vamos executar dessa maneira. E a estratégia deliberada da Honda era justamente entrar com os modelos mais tradicionais, além da área CB aí, né? A CB 350, que eu até mostrei ela aqui anteriormente. Então essa era a estratégia deliberada. Foi com base nessa escola da estratégia deliberada que a escola da estratégia americana cresceu, né? Os americanos sempre tiveram esse viés intelectualista. Se você não sabe, se você não lembra, aqui eu falei num livro aqui falando sobre a lógica do cisne negro, eu falei um pouco lá do intelectualismo. Mas aqui, rapidamente, é o seguinte, o intelectualismo é uma escola que acredita que a mente humana, ela consegue conceber todas as coisas. Toda a criação, tudo vem da mente humana. Mas aí, a mente, a escola, ou melhor dizendo, né? A escola mais experiencialista, né? A escola empirista, ela diz que vem da experiência. Então é aqui que surge o cenário da estratégia emergente. Então a estratégia deliberada da Honda era competir por esse mercado, que era amplamente masculino, né? Dos motoqueiros, daqueles que estavam inspirados nos pilotos de aviação, a Honda tentou competir por esse mesmo mercado. Mas acabou que surgiu uma estratégia. Por isso que chama estratégia emergente. É uma estratégia que emerge. E pra que isso se torne realidade, na sua empresa, na sua vida, você precisa estar atento. E permitir, né? Que as coisas aconteçam. Você não pode ser uma pessoa quadrada. E isso mudou completamente a escola da estratégia. O professor Henry Mitzberg é um dos ícones, né? Por ter trazido esse termo de estratégia emergente. Contrastando com a estratégia deliberada, que está cada vez mais em declínio, né? Hoje não se acredita mais que uma mente humana senta ali, traça uma estratégia perfeita, no sentido aqui de plano, tá? De plano perfeito. E aí esse plano é executado. Hoje dá muito, dá-se muito espaço pra estratégias emergentes. E só por curiosidade aqui, eu trouxe aqui, ó. A Honda, ela celebra tanto a Supercube, esse modelo de moto aí, que ela relançou recentemente a Supercube. Eu achei bem bonita esse modelo. E essa foi a moto mais vendida da história, amigo. A moto mais vendida de toda a história. Você pode procurar qualquer outro modelo de moto. Nenhum outro modelo vendeu. Tanto quanto esse, e tudo foi meio que, digamos, por acidente. Foi uma estratégia emergente que tornou a Supercube a moto mais vendida de todos os tempos. Dá pra acreditar nisso? Bem, a lição que fica aqui dessa aula é que nem toda estratégia, ela vem assim com antecedência da mente humana. Nós precisamos estar atentos, né? As oportunidades. E à medida que essas oportunidades forem surgindo, a gente precisa ser rápido para aproveitar essas oportunidades. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por pensamento estratégico, não deixe de se inscrever no canal. E você pode ajudar muito esse canal a crescer, deixando comentários com sugestões e assuntos pra gente trazer aqui sobre pensamento estratégico. Tá bom? Então, se você deseja ser um grande estrategista, por favor, acompanhe esse canal. Eu fico por aqui e deixo um grande abraço pra você.